Minha irmã Lucinda trabalha na cooperativa e mora na pousada da família, que o marido toma conta. Ô Lucinda, deixa eu dirigir a pousada do meu jeito, pode ser? Mas o casamento dela com Andrade tá longe de ser um mar de rosas. Por isso chegou tão tarde. Andrade, para de beber. Descobre, para de beber. Você sabe que você não fica legal quando bebe. Dia 8, estreia sua nova novela das 9. Lucinda, o seu marido bebe e ele perde o controle. Você tem que fazer uma denúncia. Terra e paixão. Tua batata tá santa, hein? Tua batata tá santa. Tua batata tá santa. O que é isso?